Música Um abraço a todos os andradenses que tem um Natal de paz, um Natal de luz, né? Que jamais se esqueçam do aniversariante, eu acho que isso é fundamental E que 2014 encontre a todos em plena saúde e com muita paz Feliz Natal para toda a minha família É o que eu desejo a todo mundo, todas as crianças, idosos, todas as pessoas que Deus Dê um ano melhor que esse aqui, porque esse ano foi um ano, foi bom graças a Deus Mas teve muito problema, muita tristeza para nós aqui em Andradas É tanta morte de jovem, tanta coisa, que Deus tenha misericórdia mesmo Feliz Natal Desejo a população de Andradas um feliz Natal e um próspero ano novo Um feliz Natal, um feliz ano novo Nós na Casa de Santa Terezinha queremos desejar a todos um feliz Natal Que Jesus possa nascer no coração de todos e trazer a paz, trazer a alegria, o amor Feliz Natal e um ano cheio de paz, cheio de amor Desejo muita saúde para todo mundo, porque se nós tiver saúde nós temos disposição, né? Para resolver as coisas, se não, se não, não Então eu peço a Deus, é que Deus dê muita saúde a todo mundo Gostaria de desejar um feliz Natal, um próspero ano novo Que 2014 seja repleto de realizações aí, a todos Gostaria de desejar um feliz Natal, um feliz ano novo De muitas realizações para todos os andradenses Gostaria de desejar um feliz Natal